Dê a ele meu sangue, a cura. Você o quê? Sem a cura, ele sabia que eu começaria a envelhecer e estaria morto logo. Então o Daniel não tá bem. Ele está bem. Mas e você? Eu fiz o que tinha que fazer. Não, não. Estevam, por favor. É o inferno. Adeus, meu amor. Não, Estevam. Esta noite vi um lado do Damon que não via há muito tempo. O irmão mais velho que eu tinha, sabe? O filho que se alistou para o exército para agradar o pai. E o Damon que eu conheci quando criança. Queria que aquele Damon vivesse. E queria que você tivesse a oportunidade de conhecer.